Olá meus bonitos e minhas bonitas, papá chegou, dinheiro entrou. Hoje eu vou trazer mais um modo de ganhar dinheiro na internet em Angola. Olha aqui, este site paga em quanzas ou dólares, é isso mesmo. Por outra, vocês sabem que nós já temos o selo de verificação no canal do Youtube. Sim, reconhecimento da plataforma pelo nosso trabalho. Olha aqui, Milton Balof oficial com selo verificado. Muito obrigado Youtube e a todos vocês que dão like nos meus vídeos e subscrevem ao canal. Se você não é subscrito, caiu de paraquedas, subscreva aqui e dê um like no vídeo porque isso nos ajuda muito. Vamos embora para a plataforma de hoje. Lembrando que o link vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo. Escrito link, clicou sobre ele e vem para aqui. Para o nosso encurtador de link, sim, são aproximadamente 15 segundos. Aqui onde está, aguarde pelo seu link, aguarde. Enquanto isso, vocês sabem que eu gosto, é bom. Aqui onde está, aguarde pelo seu link, 15 segundos apenas. Clicou? Este é o site que vai te fazer ganhar dinheiro na internet em Angola hoje. Aqui, vamos traduzir. Eu já ensinei isso várias vezes. Você que tem Google Chrome, clique com o botão direito e traduzir. Aqui. Anuncie através da nossa plataforma de 2 cêntimos por clique. Sim. Aqui. 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 Tudo isso. Vamos, então, para o modo de ganhar aqui. Aprenda a ganhar. Clicou e te traz para aqui. Ganhe dinheiro online sem investir. Lembra que eu disse que eu trago plataformas que não precisas fazer o investimento monetário? O único investimento que eu quero que você faça é dedicar-se, sim, dedicar-se e arrecadar valores das plataformas. Ganhe dinheiro online sem investir, realizando tarefas simples, sim. Experimente e ganhe dinheiro hoje. Saques disponíveis a partir de 3 cêntimos. Eles já pagam. Como é que funciona? Veja aqui. Veja banner de publicidade. Começa a ganhar. Visite os sites dos anunciantes. Para quem não sabe quem é anunciante. Anunciante é quem tem um site, um canal no YouTube, que paga em plataformas para ele ter mais tráfego. Mais visitas. Ele paga para esse site. E você que trabalha, visita o site do usuário que pagou e ganha uma recompensa. É isso. Visite o site dos anunciantes. Assista vídeos e ganhe. Programa de afiliados. Programa de afiliados é aquele link de referência que você indica a outra pessoa. E essa pessoa entrando no teu link de referência, tu ganhas uma porcentagem. E nós aqui no site Milton Balofo também temos isso. Olha, se você visitar em GanhaVê. Crie em curto, ganhe dinheiro. Sim, temos links de referência. Você indica outras pessoas e ganhas dinheiro. Então, não é uma coisa nova. Existem muitas plataformas. Vamos voltar. Ganhe com o programa de afiliado. Olha, os benefícios. Multiplique o lucro. Olha, como podes trabalhar. Pelo PC ou smartphone. Retirado instantâneo. Três cêntimos podes retirar. Pagamento em dólar. Trabalhe com qualquer navegador. Quem tem adblock pode trabalhar. Qualquer um pode ganhar dinheiro retirado fácil. Olha tudo aqui, tudo aqui. Tudo aqui. Enfim. Vamos embora. Primeiro passo. Cadastrar-se, né? Depois aqui, conecte-se. Depois é inscrever-se. Eu, eu, eu... Mindo. Aqui. Aqui. É o nome de usuário. Penso. Concordar com os termos. Inscrever-se. Eu vos mimei assim, fazendo passo a passo. E vou continuar com esses mimos. Porque vocês merecem. Curte aí. Subscreva. Tudo que eu peço. Subscreva o canal. Dê um like no vídeo. Depois de inscrever-se, ele vai perguntar. Vê. Ex-anunciante ou um usuário? Você que quer ganhar dinheiro, não é anunciante. Anunciante, lembrando, é quem paga para receber tráfego no seu site ou no seu canal do YouTube. Você é usuário que quer trabalhar e ganhar. Usuário. Você já trabalhou com sites semelhantes? Já trabalhou antes? Se sim, eu tenho experiência, participei aqui. Eu sou um novato e nunca ganhei. Eu sugiro entrar como novato. Aí as tarefas vão ser mais simples e vais conseguir fazê-las. Olha. Obrigado. Todas as formas de ganhar. Eu vou pular isso. Estamos aqui na plataforma. Como então ganhar com essa plataforma? Primeiro, instale a extensão dele. Ele pede que você faça isso para ter controles de toda a atividade que fizeres na plataforma. Está aqui. A extensão tem para vários navegadores. No meu caso, é o Google Chrome. Eu vou baixar a extensão. Vamos pular passo a passo com vocês. Eu faço isso. Eu me delito para trazer essas plataformas para vocês. Olha aqui. Já. Já tenho a extensão instalada. Pronto. Está aqui. Todas as formas de ganho estão aqui. Link de referência. Primeira forma de ganho. Link de referência. Clique sobre ele. Olha. Está aqui. Do utilizador e tem do anunciante. No nosso caso, o utilizador. Este é o link de referência. Copia esse link. E vai em vários grupos e tudo. Amigo, cadastre-se nesse site. E ganhe dinheiro. Todo mundo quer entrar pelo seu link de referência. Você ganha. Exatamente isso. Você ganha. Link de referência. Está aqui. Você recebe 5% de impressões de bales. Olha. Outra forma de ganho. Anúncios. Anúncios. Olha. Meus anúncios. Opa. Do utilizador. Olha aqui. Do utilizador. Tem que ter atenção. Do utilizador. Veja. No caso, tem esse. Começar. Vamos ver. Tu podes ver esse vídeo por 20 segundos. Isso mesmo. Vês esse vídeo por 20 segundos. Isso vai ser creditado na sua plataforma. Olha aqui. Eu não vou fazer essa tarefa. O vídeo vai ficar muito longo. Esse é um anúncio. Aqui. No momento tem esse anúncio. Tem link de referência. É uma das formas. Eu vou falar da forma de saque. Sim. Saque. Vamos lá. Onde está a forma de saque? Retirar fundo. Aqui. No perfil. Retirar fundo. Olha. Não há fundos suficientes. O valor mínimo para sacar é este. Quando tiveres a forma de saque que eles têm por PIR, PAYPAL. Então, tu podes começar a trabalhar nessa plataforma hoje. E por 3 cêntimos, tu consegues fazer a transferência. Exatamente isso. Vendo vídeos, anúncios, links de referência. São 3 formas de ganhar com essa plataforma. Falou para vocês. Não. Não esqueçam de dar o like. Subscrever o canal. Vocês sabem que isso nos ajuda a trazer mais conteúdos como esse para vocês. Falou para vocês. Milton Baloso.